As ações no Rio de Janeiro contam com cerca de 2.900 homens das Forças Armadas, que fazem cerco em várias comunidades cariocas para combater crimes como roubo de armas e cargas e tráfico de drogas. A operação desta quarta-feira resultou na prisão de Rogério Avelino dos Santos, conhecido como Rogério 157, o traficante mais procurado do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Segurança, ele deve ser transferido para um presídio federal. A gente não deve clamorizar criminoso. Ele é mais um dos 4 mil criminosos que as polícias prendem por mês, mesmo com a escassez de recursos. Para o porta-voz do Comando Militar do Leste, a integração entre as forças de segurança estaduais e federais tem sido fundamental para o sucesso das operações. Empregamos 2.900 homens numa operação de cerco às comunidades citadas da Zona Norte do Rio de Janeiro e, dessa maneira, permitimos que os órgãos de segurança pública pudessem realizar o seu trabalho no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e dos mandados de prisão. Não há mais lugar, não há mais ponto na área metropolitana do Rio de Janeiro onde as forças de segurança e o Estado não possam chegar. As Forças Armadas vêm propiciando essa possibilidade aos órgãos de segurança pública que chega onde tem que chegar para cumprir os mandados que a Justiça determina. E aí